Salve rapaziada, estamos aqui com a CB1000 em mais um motovlog, são exatamente agora 1h04, vixi mario, o relógio aqui está atrasado, 1h09, é isso aí rapaziada, a gente vai fazer umas correria aqui, buscar umas peças, a gente tem o CB1000 aqui ó, olha o envelopamento do Zica que eu fiz aqui ó, vixi maria, tudo remendado ó, parece que colocou papel alumínio, tudo isso rapaziada, só para tirar uma foto para eu postar no Instagram, olha só, pensa no trabalho, foi umas 3 horas dessa loucura aqui ó, depois eu vou parar para vocês dar uma olhada como ficou, de longe fica mais ou menos, de perto fica feio, vamos dar um rolezinho aqui com a CB1000 cromada, rapaziada, onde para, o bagulho está feio mano, vou falar para você, o bagulho está feio, tudo remendado, mas onde para chama atenção e o nego vem querer tirar foto mano, você acredita? Acabei de parar ali mano, os caras já pá tirando uma foto, da hora. Cromadona, mano, fiz tudo para lama, asinha aqui ó, tanque, só que foi metade só, metade e metade, certo? Rabeta mano, pensa num trampo velho, tudo isso para tirar uma foto, você vai colocar bem de longe, bem de longe, bem de longe no chão, não pode, mano, tem polícia. Aí esse cara me complica, quer cortar de giro logo no centro da cidade, frente da prefeitura municipal, é doido mano, aí daqui a pouco eu vou preso aqui, é louco. O documento da moto nem saiu ainda aqui, a fantasia, nem sei se os caras embaçam, se pegar assim, metade e metade, né mano, porque está 50% dela, está preta, né, e 50% envelopou com papel alumínio. Aqui é cheio de polícia, rapaziada, aqui os caras pegarem, já dá multa logo de viseira aberta já, né, tudo que não é só os policiais, né, mano, tem os DR também aqui, fiscalização de trânsito aí, os caras pegarem, só multa de viseira, louco, aí os pontos da carta vai igual água. É isso aí. O cara ficou parado, se é um sinal vermelho, não é doido, mano? É isso aí, rapaziada, esses retrovisorzinhos e rizoma aqui, eu gostei deles, hein, dá pra enxergar tudo, mano, ó, colocou na posição certa aqui, ó, ó, você consegue ver tudo, mano, dá hora mesmo, velho, o retrovisorzinho, ó, dá pra ver tudo. Ó o Pops and Bands, ó, quem nunca viu aí, ó, Pops and Bands, dá hora, hein, mano. Ó o Quick, ó, Quick e Chips. Opa, moleque, aí não cabe nóis, né? Rapaziada, moto é muito perigoso por causa disso, vocês viram aí, né, ó, uma puxadinha que eu dei ali, ó, os cara, mano, um ia virar, parou, o outro saiu já de uma vez, por isso que moto grande, mano, pra correr dentro da cidade, mano, é embaçado, hein, tem que ter coragem. Isso aí é louco. Se o cara acabar, se o cara já aperta o freio, mano, já derrapa, já vira um aranzel. Isso aqui é foda andar no meio de carro, hein, e aqui a cidade é calma, hein, imagina se for um lugar movimentado, meu irmão. Eita, o Quick é da hora demais, mano, só que o Quick, rapaziada, ele só funciona quando você tá de cabo enrolado mesmo, se for querer trocar assim, ó, devagarzinho, meio cabinho assim, não funciona, ele, ele entra a marcha errada aqui, o cabo fode tudo o câmbio, louco. Tem que saber aí, a hora certa de usar o Quick, se não, como nós estamos andando devagar aqui, nós vamos só na embreagem normal mesmo, ó. Certo? Pra dar uma acelerada, dá pra usar o Quick, ó, tem que rolar o cabo, ó. Ó o Pop, ó. Ah, moleque, o bagulho dá uns tiros. Rapaz, é bagulho e causa, hein, mano, esse capamentinho aqui causa, filho. Poxa, passou passando no vermelho, hein, povo que gosta de passar o sinal vermelho, que eu vou falar pra você, hein, velho. Homem, aqui, ó, os caminhões, puxa, duros se tiver. Ó o Pop. Aqui é Pops. Só Pops que come. Rapaz. O bagulho é da hora, hein, mano. Só que o bagulho causa demais, velho, chama muita atenção, mano. E, infelizmente, tem as leis aí que não podem, né, velho, fazer isso. Olha a foto, ó. Queita porra, mano. Vai me dar uns tiros, louco. Dá uns tiros nervoso, doido. Ó. Da porra, o bagulho vem de segunda, tio, cê é louco. Mano, o bagulho vem de segunda. Cê viu, né? Se não tira a mão, é piruleta. Rapaz, do céu. Não tira a mão não pra ver se não vira, se não toma piruleta. Uma piruleta virada dos avessos, velho. Olha o trânsito que tá aqui, mano. Agora, uma e pouco da tarde, louco. Ó, que da hora. O Pops, mano. É só labaredo de fogo, tio. Uma e doze. Rapaz, do céu. Pops and man. Da hora, da hora. Rapaz, combustível tá indo embora, doido. O combustível vai, vai que vai. Vai mais rápido que a moto. Eita, doido. Só Pops que fala. Vou entrar na direção de um. Ó, rapaziada. Não é doido, meu. Ai, do céu, doido. Doze e cinquenta. Vou ver a rápida, meu. Vou ver a bala, meu. Cê tá doido. Rápido não é, rapaziada. Ó o Pops comendo soro, tá? Ó. Vê se dá pra escutar aí. Que o microfone tá... Caralho, que porra é essa? O microfone tá aqui dentro do capacete, mano. Então, às vezes, não dá pra escutar o Pops legal aí, né, mano? Ué, doido, homem. Deu uma apertadinha, no amor. Tava no zero o amortizador de direção aqui. Eu coloquei um pouquinho aqui no cinco, né? Certo pra dar essas puxadas aqui. O certo é colocar pelo menos no dez aqui, mano. É que a pista aqui acabou de reformar, tá ligado? Então a pista aqui é zero, mano. Eu sei que não vai correr o risco de chimar aqui, mano. Quando vai andar num lugar desconhecido, pode andar aqui no dez, no quinze, louco. Se não, isso se for andar aí acima dos duzentos e cinquenta por hora, né? Vamos ali pra piscina ali? Vou mostrar pra vocês ali como que ficou o envelopamento aqui. Ficou horrível, mano, mas chama atenção, louco. O Pops! Eita, porra, o bagulho encausa, louco. Eita, o bagulho trepa, do que jeito, filho? Mano, o bagulho trepa trepando, sobe e subindo. Ai! Tu é doido, homem? Sai da frente, tiozão, senão não vai acabar com a empinada aí. Mano, o bagulho é da hora demais, velho. O Pops é inverno, velho. Tu é doido! Ai! Ô, porra, empinadeira da bobota! Eita, que fina, rapaz, que fina, rapaz! Mano, primeira, segunda, terceiro, bagulho! Manda mandando. Luiz, sobe de um que jeito, rapaz, rapaz! Tu é doido, mano! Ai, como que ficou, ó, o envelopamento, ó. Ó, como que ficou aqui, ó, o envelopamento. Ficou feio pra caralho, mas chama atenção, hein? Olha, parece papel alumínio, rapaziada. Certo? Então é isso daí. Até o próximo vídeo e tchau! Música Música